Eu vou mostrar pra vocês os protetores faciais que a gente usa aqui na facção de treinamento. É uma produção nova. Esse é o Incolor, para utilização de ferramentas rotativas e solda por resistência. E esse aqui ó, no escuro, você vai usar para solda oxacetilênica. Esse é o fator de escurecimento 5. Abraço.